Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer homem que leva a vida nessa estrada Se precisa de uma sombra pra chegar A saudade tá batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora soltar pra acabar A luz do teu olhar no fim do túnel E não espelha a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que namara Será que a luz do teu destino vai te encontrar? Vejo a mão de sol entrando em casa Iluminando os ritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar